Estou preocupado com o tempo da aula, está gravando já. Depois eu ponho no Google Classroom, tá? Estou preocupado com a restrição de tempo, que eu acho que só funciona por uma hora isso aqui, então... Talvez caia e aí eu mando outro link para vocês. Tendo isso em vista, eu vou começar logo no texto, tá? Porque o tempo é pouco e o texto é bom. Você, quem leu? Quem teve tempo para ler esses dias? Professor, não. A gente tem mais de mil páginas para ler no semestre. Vida de aluno de humanas é assim. A primeira metade é a mais importante, viu, Juliana? Se você leu metade, tá bom. O que você achou? Comentários antes de eu entrar no texto. Enquanto eu vou abrindo aqui. Jô? É, o Boaventura é super referência, principalmente para o pessoal do direito, tá? Ele não é tanto para os cientistas políticos, ele é muito referência para o sociólogo e para o pessoal do direito. O pessoal do direito que é mais de esquerda. Galera do direito que gosta de fazer revolução social pela via do direito. Todos eles são super fãs do Boaventura, além. Ele é muito famoso pelo doutorado dele. Ele fez o doutorado dele numa favela no Rio de Janeiro, na década de 70. Acho que eu contei isso para vocês já. A gente já vai começar. Deixa eu só abrir o livro para eu ir. Esse livro, aliás, eu super recomendo ele para vocês, tá? Ele é excelente. É o melhor livro de introdução ao sistema político brasileiro que tem. Já vou mostrar para vocês aqui. Oi, Vani. Esse livro... Aqui ele, ó. Sistema Político Brasileiro. Uma introdução. Deixa eu até botar aqui. Organizado com a Rádio Adenal Stiftung. É Stiftung, que é uma ONG alemã ligada ao partido da Merkel. Todos os partidos políticos na Alemanha têm uma organização da sociedade civil que é ligada a ele, que faz pesquisa e tal. E eles têm representação fora do país sempre. Tem a Rosa Luxemburgo, que é a organização do partido de esquerda, partido socialista. Tem a Conrad, que é do partido de centro-direita. E tem mais uma outra que trabalha no Brasil, que atua no Brasil. Sistema. Vou botar aqui no chat, tá? Se quiser. Eu super recomendo vocês comprarem. Esse livro aqui vale a pena comprar mesmo. Só que ele está caro. Está 300 reais. Tem na internet pirateado. Só que ele não... Tem página faltando. Eu tentei até pegar da internet para mandar para vocês. Eu não conseguia. Eu tive que mandar escanear o meu aqui. Só a parte do Rogério. Eu não escaneei o livro todo. Senão eu mandava tudo para vocês. Uma introdução. Lúcia Avelar e Antônio Otávio Sintra. Editora Unesp. É esse aí. Esse eu super recomendo para vocês. É um livro inteiro. Cada capítulo é um artigo de um especialista da área que trabalha um aspecto do sistema político brasileiro. Tem as coisas de RI aqui também. Tem um que fala sobre legislativo, outro que fala sobre executivo, outro que fala sobre federalismo, tem um que fala sobre religião, mídia. Política externa está aqui. Tem um de política externa também. Dilemas da democracia, sistemas eleitorais. Só que os mais tops da área. O Rogério é o maior especialista em judiciário do Brasil atualmente. É um dos principais. Pelo menos do ponto de vista mais institucional. Então, é muito bom mesmo. O texto completo eu mandei para vocês, mas eu falei para vocês lerem só a partir da página 49 do livro, porque o começo é coisa para que vocês vão ver em teoria constitucional. Se eu der essa matéria, inclusive, provavelmente vou usar esse texto de novo, ele completo. Eu botei só a segunda metade para vocês, porque eu queria discutir direitos sociais e direitos coletivos, que é o principal dessa aula, discutir a emergência dos direitos coletivos, os direitos processuais coletivos. E é nessa segunda metade que ele fala sobre esse assunto. Tem algumas coisas aí que são, assim, que vocês vão ver em constitucional, que ele menciona depois, por exemplo, súmula vinculante, controle difuso. Esses conceitos vocês vão estudar em constitucional, tá? Mas tem muita coisa boa nesse texto, então eu queria trabalhar com vocês. O pessoal que entrou depois, alguém quer comentar alguma coisa do texto antes de eu entrar? Maria, você leu ele? Você gostou, né? Acho que é um dos melhores textos que eu tinha para dar vocês esse semestre, no sentido de que ele é amplo, ele abarca tudo, ele é instrutivo, ele é didático, ele é fácil de entender, e ele é bem recente também. Vamos começar pelo texto, pegando um gancho um pouco da aula passada. Lembra que na aula passada a gente estudou a evolução dos direitos. Eu mostrei para vocês como o liberalismo clássico eu tinha uma percepção dos direitos como algo, os direitos individuais fundamentais? Estou, estou gravando, Yasmin. O comit não está gravando mais, eu estou usando a minha placa de vídeo para gravar. Aí eu ponho no classbook depois. Eu estou com outra aula gravada até que eu preciso subir. Eu preciso até achar onde é que salgou isso no meu computador. Mas vamos lá. Inclusive, só tem uma hora de link isso aqui, eu acho. Então, se cair, eu ponho de novo para vocês outro link. Então, a gente começou na aula passada discutindo a evolução dos direitos liberais clássicos para os direitos sociais, como a gente entende hoje. Isso está atrelado ao aumento do papel do Estado na vida social, de modo geral. Isso qualquer Estado. Isso na Alemanha nazista é um exemplo disso. Os nazistas fizeram uma expansão enorme da penetração do Estado na sociedade ao ponto de fiscalizar todo mundo 24 horas. Mas isso em todos os países aconteceu a partir da final da primeira metade do século XX, a partir da década de XX, essencialmente. Todos os países começaram com o aumento da democracia, mais pessoas entrando no sistema político, mais pessoas demandando direitos, demandando soluções para os problemas de desigualdade criados pelo sistema do capitalismo. Ele aloca recursos de uma maneira extremamente desigual e acaba criando problemas para si próprio. O que é a expansão dos direitos trabalhistas, se não uma forma dos direitos sociais de manter as pessoas... Por exemplo, crianças. Se você está trabalhando, você não tem como cuidar do seu filho. Se você está trabalhando 8 horas por dia, você é a sua esposa, você precisa de algum agente, uma creche, alguma coisa que resolva o problema. E aí o Estado entra para regular isso. Enfim, tem uma série de questões que a gente olhou na aula passada. Vamos pelo texto. Puxa, Maria. Vai estar gravado, viu? O Rogério, ele é professor da USP hoje em dia. Estuda judiciário, estuda polícia federal. É bem interessante os trabalhos dele. Vamos ver aqui... Vamos começar aqui, então. Então, o texto é dividido em várias partes. É um grande apanhado geral sobre o que a gente chama, na teoria, de judicialização da política, que é o aumento do papel político do poder judiciário, a evolução do poder judiciário, particularmente no sistema político brasileiro, mas em comparação com outros países do mundo também. A primeira parte do texto, inclusive, linda mais com essa parte. Então, a gente começa aqui. Estado social, aplicação do acesso ao direito. E aí você tem várias transformações que o Rogério está trabalhando. Começando pela questão dos direitos coletivos. Refere-me à transformação do judiciário em instância de efetivação de direitos sociais e coletivos. Se você pega o paradigma liberal, e o poder judiciário na história da humanidade? O judiciário nunca se meteu em questões de direitos sociais. As questões de direitos sociais envolviam políticas públicas e eram deixadas a cargo dos poderes políticos. O que o judiciário fazia antes dele ter seu papel político? Ele fazia solução de conflitos privados, contratos, relação de trabalho, briga de vizinho, esse tipo de coisa. E a aplicação da lei penal, crimes. Crime e aí o juiz ia julgar. Era isso que o judiciário fazia. A partir de 1803, nos Estados Unidos em particular, você tem a criação do controle de constitucionalidade que coloca o judiciário em uma posição de fazer de uma atuação política dentro dos sistemas democráticos. Vocês vão ver isso com mais detalhes na aula de constitucional. Mas esse papel político do judiciário está posto desde o século XIX, desde o comecinho do século XIX. Não em todos os países, em poucos países, começando nos Estados Unidos, mas ele já está colocado. A democracia traz a reboca, esse papel político do judiciário que está armado dentro do sistema constitucional. Quando chega a evolução dos direitos sociais, ele começa a ter uma nova atuação, não mais simplesmente para proteger o indivíduo contra a atuação arbitrária do Estado, mas para efetivamente garantir direitos que promovam a igualdade das pessoas. Pelo menos eles são buscados para fazer isso. Tem muita dificuldade aí porque eles começam a entrar em searas de relação entre poderes. Eles começam a interferir no legislativo, no judiciário, como a gente vê todo dia acontecendo no noticiário. Deixa eu seguir meus grifos aqui, porque eu tenho meus grifos no livro. E aí o principal... Aí ele começa falando do Boaventura. Essa evolução dos direitos sociais tem duas interpretações. Tem a interpretação mais sociológica e tem a interpretação mais institucional. A interpretação mais sociológica, que elas não são excludentes, elas se combinam. A interpretação mais sociológica é oferecida por vários autores, o principal deles é o Boaventura, que a gente estudou, que o Rogério cita, que basicamente mistura essa coisa da evolução do papel do judiciário com a evolução do Estado de bem-estar social. Então, você tem um Estado que garante mais direitos, que faz políticas públicas de bem-estar, saúde, educação, previdência, meio ambiente. Vocês imaginaram que o Estado está de alguma forma promovendo redistribuição de renda e regulação do mundo do trabalho. E, a partir daí, você tem um judiciário que começa a atuar dessa forma. Então, está muito ligado a essa análise da evolução do bem-estar social e da sua crise. Para os sociólogos, o Estado de bem-estar social está em crise por causa do neoliberalismo, por causa da globalização. Então, você tem uma redução de direitos, você tem uma perda de direitos, tem muito esse diagnóstico, que é um diagnóstico complicado, tem muita crítica. Porque, por exemplo, se você olhar para o Brasil, eles começam a apontar que o neoliberalismo começa a acabar com os direitos a partir da década de 80. Esse final dos anos 70 e início dos anos 80. Mas, se você olhar para o Brasil, por exemplo, a maior expansão de direitos sociais que a gente tem é de 90 para cá. A gente tem a criação do SUS, que eu já mencionei várias vezes, que é acesso universal à saúde. Antes, a gente não tinha isso, você estava doente, você não tinha plano de saúde nem previdência, você ia morrer na sarjeta ou ia, pelo amor de Deus, numa casa, nas santas casas, procurar igreja para ajudar vocês. Porque o Estado não fazia isso. A partir de 88, e essencialmente a partir de 94, com o governo Fernando Henrique, o Estado passa a atuar via SUS. Você tem que ser atendido numa UPA. Você vai ser mal atendido, mas você tem que ser atendido. Antes nem isso você tinha. Você tem expansão da educação, principalmente do ensino básico. Até 88, cerca de 20%, 30% da população era alfabetizada. Hoje em dia, mais de 90% das crianças estão no ensino fundamental e são alfabetizadas no ensino básico. E previdência, você tem também, você tem criação do Bolsa Família, você tem criação de políticas de repasse, você tem, enfim, uma série de direitos que vão sendo, meio ambiente, e políticas públicas que vão sendo voltadas para a redução da desigualdade. Então, esse diagnóstico da globalização é um diagnóstico mais complexo. só que a globalização tem efeitos, de fato, na redistribuição de renda, na perda de direitos, tem uma relação aí, na perda de soberania, vocês vão discutir muito a questão da soberania e da globalização durante o curso inteiro, tá? Mas não é um diagnóstico chapado como o Boa Ventura costuma fazer, na minha opinião, e como o pessoal da esquerda costuma fazer, não é esse diagnóstico assim, os direitos estão acabando, a globalização está destruindo tudo, tem variação de país para país, tem variação de política pública para política pública, em vários casos os direitos sociais fizeram, foi aumentado, não foram diminuir, então, mas é uma tensão sempre presente, né, entre o capital e a redistribuição de renda, entre a busca por mais igualdade. Outro aspecto dessa literatura que o Boa Ventura traz é que a luta ao redor dos direitos, você pedir coisas porque seu direito aumenta o republicanismo na sociedade e aumenta a cidadania, tem todo um diagnóstico sobre como que essa judicialização da política traz mais cidadania, porque as pessoas começam a se envolver com a coisa pública requerendo bens, serviços, a partir de uma lógica de direitos. Antes disso, no Brasil, República Velha, em vários lugares do mundo, essa lógica não é de direito, é uma lógica de clientelismo. Qual é a diferença? Na lógica de clientelismo tem uma hierarquia, você está pedindo algo, não porque você tem direito, mas porque é um favor, é um favor que o senhor, o coronel, está dando para você e se você não ficar sob o julgo dele, você não obedecer ele, você não vai ter esse bem, esse recurso, essa, enfim, essa benesse que ele te dá. Não, quando a luta é ao redor dos direitos, é um dever da autoridade te dar o que é de seu direito de receber. Então, muda a lógica de uma luta, muda a lógica da cidadania interna. Então, é visto com muito bons olhos isso daí. Hoje o João saiu. Então, ele fala aqui, citando Boaventura, se alguém quiser me interromper, fique à vontade. Ele menciona aqui, a juridificação do bem-estar social abriu caminho para novos campos de litigância no domínio trabalhista, civil, administrativo e da segurança social. O que nos países mais do que em outros veio a se traduzir num aumento exponencial da procura judiciária e na consequente explosão de litigiosidade. Isso é outra coisa que aparece muito no texto dele. Isso leva a uma explosão de gente buscando o sistema de justiça, uma explosão de decisões judiciais, um aumento exponencial na procura pelo judiciário mesmo e não é à toa que o judiciário tem muita dificuldade em dar conta desse número grande de processos que passou a receber por causa dessa questão de um dos direitos sociais. Vamos passar aqui para mais para frente. A segunda perspectiva é a perspectiva institucional que vai meio que analisar quais são os instrumentos processuais, porque é institucional, porque ela está analisando as instituições. Quais são os instrumentos processuais que foram criados para viabilizar e as mudanças que aconteceram que vão viabilizar essa nova atuação do poder judiciário. Aí o livro Bíblia, para quem estuda esse assunto, sobre o tema de acesso à justiça, esses dois são os principais conceitos de quem estuda esse tema, acesso à justiça e judicialização da política. O livro canônico, para quem estuda isso daí, chama acesso à justiça do, vou botar aqui, do Capelete e Garth. São dois autores. Eu não sei se escreve a ser Capelete, mas procurem na internet e vocês vão ver. É um livrinho pequeno. É o primeiro autor que vai perceber isso acontecendo. Ele vai perceber isso acontecendo em 78 ainda. E aí essa mudança nas regras processuais que vão possibilitar a representação coletiva de direitos, que é um negócio muito esquisito, porque o judiciário é feito para tratar quem... Quando você vai no judiciário, você vai reclamar de um problema seu. Você tem... Faltou energia, como eu agora, está faltando energia aqui em casa. Vou lá brigar no judiciário contra a CEA. Ou, na questão criminal, é o Estado buscando punir um indivíduo que cometeu um crime. Quem representa interesse coletivo é a política. É o sindicato que vai brigar pelo direito dos trabalhadores. É o partido político que vai buscar votos, se eleger para representar o povo brasileiro. Essa discussão sobre representação política é uma discussão profunda, muito trabalhada em teoria democrática, que eu não vou entrar aqui, mas é essencialmente uma coisa política. Ninguém passou procuração para o Ministério Público ficar defendendo nossos interesses aí na sociedade. Ele faz isso porque está na lei que ele pode fazer. Mas, assim, ele não tem nenhum tipo de... Ninguém votou no promotor de justiça para ele ir lá fazer as coisas. Ninguém votou na ONG SOS Mata Atlântica para a ONG ir lá defender os interesses da Mata Atlântica em nome de todo o povo brasileiro, de todo o mundo inteiro. Porque, por jeito difuso, é o mundo inteiro, né? Todo mundo, inclusive quem não mora no país. Aliás, os direitos difusos têm essa lógica transnacional por natureza, tá? Vocês vão trabalhar muito em RI, particularmente na área de direito ambiental, que é um fenômeno transnacional por necessidade, né? O problema do meio ambiente é um problema global e os direitos difusos se colocam em nome do mundo inteiro. Quando o Ministério Público entra com uma ação na área de meio ambiente, ele, em tese, está representando todos os seres humanos do mundo inteiro no sistema judiciário brasileiro. Isso é complicado porque você tem esses atores coletivos que não têm mecanismos de controle sobre eles, né? Ninguém votou no promotor de justiça, como eu falei pra vocês, e a ONG, ela representa os seus membros, mas os membros, as pessoas que atuam dentro da ONG, elas estão ali, né? Controlando a ONG. Mas a população que está fora da ONG não está controlando a ONG. Então, isso gera problemas de representação democrática. E tem muita discussão nessa área aí também, tá? Deixa eu subir, andar mais um pouquinho. São direitos transindividuais, tem uma parte aqui que o Rogério classifica um pouco eles, deixa eu mostrar pra vocês. Página 51. Embora, ó, embora haja sutilezas importantes nas definições de direitos difusos e coletivos, uma formulação geral poderia ser a seguinte. são direitos transindividuais de natureza indivisível, dos quais são titulares pessoas indeterminadas, você não sabe quem é, você não consegue determinar quem é. Meio ambiente, quem é o titular do direito do meio ambiente? Todo mundo. Ou grupos de pessoas ligadas entre si por uma relação jurídica, por exemplo, trabalhista, previdenciária, de consumo, direito do consumidor é um direito coletivo também. Todo mundo que comprou aquele carro que está com problema no pedal precisa fazer recall. quando uma pessoa entra com uma ação para fazer esse recall, ela está atuando em nome de todo mundo que está com o mesmo problema. Então, tem essa dinâmica. Essa é a definição dele de direitos difusos, tá? Bem importante, está na página 51. Aí, mais para frente, o Rogério traz um pouco o histórico da evolução dos direitos difusos no Brasil, que eu vou pular depois eu volto aqui, que particularmente ligado ao Ministério Público, tá? O Rogério tem um livro, está na internet, inclusive, deixa eu ver se tem ainda na internet. Vocês podem baixar se quiserem. É a tese de doutorado dele de 2003, 2002. É esse livro aqui. Mas tem na internet de graça, tá? Tem esse artigo dele aqui também, Ministério Público é a defesa de direitos coletivos. Eu podia até ter usado ele em vez de ter usado esse capítulo, acho que era melhor. Mas, enfim. É onde ele conta como que se criou esse subsistema jurídico de defesa de direitos coletivos e por que o Ministério Público passou a ser o ator principal nesse negócio. Essa lógica da defesa de direitos coletivos não nasceu no Brasil, existe em outros países, só que ela nasceu com outras características institucionais em diferentes países. Existe uma proposta de que esses direitos difusos fossem criados a partir de ombudsman ou de ouvidorias, que seriam atores institucionais com controle social, que seriam controlados pela sociedade civil. Ou a partir de ONGs, como é muito nos Estados Unidos. Lá é muito mais a sociedade civil que faz essa defesa de direitos difusos e coletivos. E não a partir de um ator estatal que até a redemocratização era ligada ao poder executivo. O Ministério Público não era um órgão independente até a redemocratização. Ele era um órgão ligado ao poder executivo. Assim como as defensorias públicas, aliás, como a gente vai ver mais pra frente. Portanto, estavam presas à vontade política dos governos, o que cria problemas, porque muitas vezes esses atores coletivos, aliás, na maioria das vezes, precisam representar e atuar contra o principal violador de direitos sociais que é o próprio Estado, porque os direitos demandam atuações positivas do Estado para garantir esses direitos através de políticas públicas. Se o Estado não está fazendo isso, você tem que demandar. Se o órgão que demanda é um órgão que é do próprio poder executivo, cria um conflito de interesses terrível aí. Esse é um problema que o Ministério Público não enfrentou muito, porque no final dos anos 80 ele já estava separado, mas as defensorias enfrentaram de maneira muito mais aguda. Quando a gente chega nas defensorias, eu vou falar disso. De qualquer forma, existiam duas propostas institucionais para criar a atuação coletiva de direitos no Brasil via sociedade civil, via ombudsman e existia uma para criar via Ministério Público. Quem é que defendia a proposta de criação do Ministério Público como principal ator na defesa de direitos coletivos? O Ministério Público, eles próprios. E até 88 os promotores de justiça tinham uma atuação política muito mais forte porque eles não tinham impedimento para atuar na carreira legislativa. Então era comum você ter promotor de justiça que era deputado federal também. Inclusive, o presidente da subcomissão judiciária durante a Constituinte era um promotor de justiça, Plínio de Arruda Sampaio, que era deputado pelo PSOL. Mais pra frente, quando o PSOL foi criado, ele era um cara de esquerda, mas era promotor de justiça. Então tinha muito essa interligação, justamente porque eles eram do Poder Executivo, vinha da elite social, então tinha muita conexão aí. E aí o Ministério Público propôs, ele como grande defensor dos direitos coletivos, como defensor da sociedade, com base na ideologia da hipossuficiência da sociedade civil brasileira, que é uma ideologia bastante autoritária que tem a ver com o regime militar. O que é a ideologia da hipossuficiência da sociedade civil? É a ideia de que não, o povo brasileiro é analfabeto, tem verme na barriga, não sabe fazer democracia, não sabe se organizar. então a gente tem que vir alguém, alguém, papai, que venha dar esse direito para eles. Isso é uma ideologia bastante autoritária. Mas que na época colou, até porque a gente estava saindo de um regime autoritário e pelas conexões políticas que o Ministério Público tinha, o Rogério conta isso muito bem no livro dele, vocês ficarem curiosos para aprender. E ele passou a ter esse papel inicialmente com a Lei de Ação Civil Pública, deixa eu mostrar para vocês rapidinho, que é a primeira lei que coloca o Ministério Público com esse papel de defesa dos direitos coletivos e que vocês conhecem da mídia, vocês vão ouvir falar dessa lei direta, muito usada. Eu, quando atuei no Ministério Público Estadual de São Paulo, a gente fazia ação baseada nessa lei, que é uma lei, só para pegar em alguns pontos, é uma lei curta, não é uma lei grande, não, deixa eu até botar o texto compilado. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejudicação popular e responsabilidade por danos morais e patrimoniais, as matérias de meio ambiente, consumidor, meio ambiente cultural, que é isso aqui, meio ambiente se divide, meio ambiente cultural, meio ambiente natureza, meio ambiente urbano, tem várias formas de qualificar o meio ambiente. Isso aqui é patrimônio cultural, que é uma forma de meio ambiente. Qualquer outro interesse difuso ou coletivo, incluído aqui em 90, infração à ordem econômica, ações coletivas com base em infrações à ordem econômica, algum, por exemplo, esquema de pirâmide, acho que recentemente pegaram um cara lá no Rio de Janeiro, estava dando notícia, que ele tinha feito esquema de pirâmide com Bitcoin. O Ministério Público pode entrar com uma ação coletiva em nome da sociedade, não só criminal, mais cível contra instituições ou pessoas que estejam infringindo a ordem econômica. A ordem urbanística, meio ambiente urbano, infrações contra a lei ambiental, desculpa, a lei de zoneamento urbano, honra a dignidade de grupos sociais, étnicos ou religiosos, então eles representam grupos raciais, étnicos ou religiosos, na defesa dos direitos deles, e o patrimônio público e social de modo geral. Então, são esses os direitos coletivos por excelência. E, de cara, o Ministério Público, vocês vão ver que vai ser o cara competente para isso. Não é só o Ministério Público, tem outros atores, mas todo o sistema foi armado em volta do Ministério Público. Tinha e sempre teve as maiores capacidades institucionais para atuar. Institucionais e econômicas. O Ministério Público é bastante aparelhado para fazer isso aqui, enquanto que atores como a sociedade civil ou a própria Defensoria Pública não têm os mesmos recursos. Por exemplo, vocês terem uma ideia, o orçamento do MP anual aqui no Amapá, não sei se anual ou se mensal, agora me foge, mas é da ordem de 280 milhões de reais. A Defensoria tem um orçamento de 40 milhões de reais. Então, a ordem de magnitude é outra. Mas, assim, legitimado não é só o Ministério Público. Todos esses atores podem atuar. Mas, de novo, o sistema foi armado ao redor do Ministério Público. tem legitimidade para propor a ação civil pública e a ação cautelar ligada à ação civil pública. O Ministério Público, essa redação foi dada em 2007, mas ele já, desde a lei, desde 1985, ele está aqui. A Defensoria Pública, isso aqui foi incluído em 2007 e o Ministério Público entrou com a ação direta de inconstitucionalidade para impedir a Defensoria Pública de fazer isso aqui. Eles queriam só para eles o poder de representar a sociedade brasileira perante o Estado. União, Estado, Instituto Federal e Município. Então, as procuradorias municipais, estaduais e federal também podem entrar com ações coletivas para defender interesses coletivos dessa monta aqui. Tem muita briga política nisso aqui. Por exemplo, a Procuradoria do Município tem ações contra quem foi o prefeito antes do Clécio? O João Capiperib, se não me engano. Eu sei que tem ações da Procuradoria contra... É comum. O prefeito assume, aí o novo prefeito que assume pega a Procuradoria e entra com a ação coletiva contra o prefeito que saiu, que acabou de sair, quando eles são de partidos diferentes. É super comum isso aqui. Quando eles deixam dívidas, quando fazem contratos com problemas, eles querem anular os contratos e fiscalizar o patrimônio público essencialmente, ou às vezes por causa de corrupção mesmo, eles entram com ações com as Procuradorias. Autarquias de empresas públicas e fundações de sociedade de economia mista e associações que deixam dentro desses parâmetros aqui. Tem que ser uma associação que milite naquela área. Você não pode pegar uma associação que trabalha com direitos humanos e fazer elas entrarem com uma ação trabalhista coletiva na área de direito de trabalho. não tem nada a ver uma coisa com a outra, o judiciário não aceita. É essa lei aqui. É uma lei tão antiga que eles ainda falavam em ORTN. Era na época da crise da inflação, não tinha moeda no Brasil, então eles tinham que arrumar uma moeda aqui para conseguir falar da competência. Então, essa é a principal lei de 1985. depois dela a Constituição de 88 deixa eu achar aqui a página que o Rogério faz essa lista isso as leis todas você tem a Constituição de 88 você tem você tem o código o ECA o Estatuto da Criança e Adolescente também na defesa coletiva dos direitos das crianças e dos adolescentes o Ministério Público pode atuar você tem a lei da Política Nacional do Meio Ambiente que é uma lei de 85 86 também que também traz o Ministério Público atuando nessas questões então é um é um é um subsistema jurídico como o Rogério chama aonde você tem é toda essa toda essa defesa de direitos difusos e coletivos através dos atores legitimados para isso aqui através dos atores legitimados para isso pela lei pela Constituição Federal que fizeram o lobby para poderem ser legitimados para isso aqui os exemplos é lei de 89 que trata da proteção das pessoas com deficiência física é lei que trata da proteção coletiva de investidores no mercado de valores imobiliários o Ministério Público fiscaliza o mercado de ações também a ECA Código de Defesa do Consumidor a lei de improbidade administrativa que é uma lei de uma espécie de crime civil que o Ministério Público fiscaliza inclusive ele que controla a investigação policial que é feita no âmbito dessa lei enquanto que a investigação penal criminal é feita pelos delegados e pela polícia na improbidade administrativa o Ministério Público que cuida disso aqui a lei de infrações contra a ordem econômica por isso que aqui está infração a ordem econômica cadê essa lei aqui e as normas de biossegurança a lei de biossegurança também que o Ministério Público atua nessa área por causa disso de novo existem conflitos de representação aqui porque no momento seguinte no Brasil a Defensoria Pública começa a fazer muito esse papel também justamente porque a Defensoria Pública tem contato direto com a população que está passando por problemas sociais que se tornam problemas individuais a pessoa está com problema por falta de água no bairro dela aí você tem que entrar com ação coletiva para resolver o problema de todo mundo naquele bairro não adianta você ficar entrando no varejo você tem que entrar no atacado com ação coletiva e antigamente a Defensoria Pública não era legitimada para fazer isso o papel da Defensoria Pública era historicamente de advogado de pobre para resolver problemas separação divórcio briga de família questões penais quando a pessoa não tem dinheiro para pagar advogado você precisa ter um advogado para ter paridade de armas do processo penal não existir uma simetria que implique em violação de direitos individuais fundamentais do acusado então você tem que ter um Defensor Público ali então historicamente era esse o papel só que com essa a Defensoria ela é ponta de lança de conflito social porque ela está recebendo as pessoas o tempo todo para resolver os problemas o Ministério Público não é um órgão muito mais isolado então ela passou a buscar cada vez mais esse papel de representação de interesse coletivo e o Ministério Público que foi resistente a isso no início por conflitos burocráticos eles não queriam abrir mão disso mas perderam o STF decidiu disse não a Defensoria pode fazer isso também então ela passou a ter esse papel enfim é muito interessante ver essa evolução as Defensorias até 88 elas funcionavam assim como o Ministério Público antes ligados ao Poder Executivo essencialmente as Procuradorias de Estado todo Estado tem todo Estado da Federação tem a sua Procuradoria o que é a Procuradoria? são os advogados do Estado é quem defende o Estado numa questão judicial se eu entro com uma ação contra o Estado Amapá a Procuradoria do Estado Amapá é que vai defender o Estado Amapá judicialmente além disso a Procuradoria fazia o serviço da Defensoria ajudando as pessoas pobres e carentes que não tinham dinheiro para pagar advogado e na área criminal quando as pessoas também não podiam pagar advogado só que isso gera um conflito enorme porque de novo a maioria das ações são contra o Estado se você tem uma Procuradoria que está ligada ao Poder Executivo que precisa entrar com a ação contra esse Poder Executivo contra esse governo você tinha uma série de problemas porque o Procurador-Geral desculpa o Defensor-Geral é nomeado pelo Governador então ele não vai querer fazer isso aí você criava o conflito a Constituição de 88 determinou a criação de Defensorias independentes separadas no Brasil todo a última que foi criada no Brasil foi a que não amapá três anos e meio atrás mais ou menos por ordem judicial eles tiraram os defensores tinha defensoria mas os defensores eram todos nomeados pelo Governador tiraram isso fizeram concurso aí todos os defensores hoje em dia são defensores de carreira trabalham para o povo não estão nem aí para quem está no governo e a lógica é a lógica do Ministério Público de Independência Funcional então é a evolução da instituição na defesa desses direitos sociais e coletivos mas esses atores eles são muito conscientes hoje em dia por experiência profissional e por estudo eles estudaram esse fenômeno os promotores os defensores públicos estudaram esse fenômeno da judicialização da política e eles sabem que você não consegue fazer uma ação coletiva andar sem ter respaldo social o promotor na cabeça dele quando ele resolve que ele vai fazer uma ação contra sei lá uma empresa mineradora porque ele acha que ele tem que defender o meio ambiente mas não tem ninguém pedindo não tem a sociedade civil não tem a população afetada não está fazendo nada ele não consegue fazer a ação andar porque não tem pressão política então eles sabem isso então eles sempre procuram ou pelo menos a maioria deles ter um contato com essa sociedade civil organizada em cada estado para saber quais são as demandas que as pessoas que estão priorizando quais são as organizações as ONGs as organizações sociais que estão assim à frente de demandas de direitos sociais e a partir daí eles fazem litigância estratégica ou seja eles escolhem quais são as questões e os temas que eles vão se debruçar mais sobre e militar em cima não é uma coisa assim automática o promotor acha que vai resolver vai pegar uma questão e vai lá e vai resolver não ele sempre tem esse contato social com as populações para buscar essa conexão outra mudança muito interessante que tem no sistema de justiça ligada a essa promoção e aumento da difusão do papel do judiciário é a criação dos chamados juizados especiais isso aí é no mundo inteiro também e no Brasil em particular a partir de 94, 95 com a lei dos juizados especiais esses juizados são muito mais rápidos incrivelmente rápidos quer dizer comparado com as varas comuns eles tem todo um procedimento diferente que permite a celeridade processual e enfoca a mediação e a a produção de acordos mediação para chegar a um acordo sem necessariamente o juiz ter que sentenciar e dizer o que tem que ser feito tem todo um ferramental processual que eu não vou entrar aqui agora porque é processo civil para forçar acordos e caso seja judicializado mesmo é muito mais rápido o processo os recursos são poucos basicamente tem um recurso só que você pode entrar que é uma apelação que é julgada pelo colegiado de juízes de primeira instância em vez de ser pelo tribunal de justiça que tem os desembargadores que já tem uma uma pilha de coisa para fazer então é um processo muito mais sério e que promoveu um maior acesso à justiça pessoas que antes não podiam ir na justiça agora conseguem por causa do juizado especial o juizado especial causas até 10 salários mínimos você não precisa nem de advogado você pode ir lá no super fácil que é um negócio interessante o Rogério menciona aqui você pode ir lá no super fácil vai ter um oficial do TJ lá você está com um problema você explica para ele ele vai anotar e vai transformar aquilo numa ação sem você precisar pagar advogado sem precisar pegar fila na defensoria porque a defensoria também é complicado porque tem que conseguir serviço lá principalmente a nossa que tem muito pouco recurso isso tudo facilita o acesso à justiça para as pessoas que estão com um problema na vida então tem esse aspecto também aí tem mais vamos lá sobre os direitos difusos e coletivos ele menciona aqui algumas coisas bem tem uns casos interessantes é aqui a controvérsia básica que se instala nesse julgamento diz respeito a quão legítima e eficiente pode ser a decisão judicial que altere o status quo da política pública seja para beneficiar alguns ou muitos tem muita crítica e muita discussão sobre esse papel do judiciário de interferir em políticas públicas política de saúde política de infraestrutura política cultural política de educação porque toda vez que você entra com uma ação na justiça por exemplo saúde para pedir um remédio muito caro que o SUS não está te dando você vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar e isso cria problemas redistributivos a pessoa que tem dinheiro para pagar um advogado e entrar com uma ação vai passar na frente da fila daquele que está esperando lá no SUS para fazer a operação médica dele por quê? porque ele conseguiu uma ordem judicial então tem conflitos distributivos muito sérios aí que dificultam porque implica em política a política é a decisão de como lidar com os recursos escassos o que a gente vai priorizar o que que eu fui eleito para fazer o que e deixar de fazer o que então tem política implica em escolhas e quando o judiciário entra na seara das políticas públicas ele entra nesse problema das escolhas aí tem alguns exemplos aqui os principais argumentos sobre essa controvérsia relativamente ao direito à saúde com ênfase na distribuição de medicamentos a conclusão desses autores é que os tribunais concedem mais do que negam os pedidos coletivos e para tanto não apenas invocam o direito constitucional à saúde como afirmam que a efetividade do direito é superior às questões orçamentárias o Vang trabalha mostrando que o judiciário é muito pouco muito pouco sensível à discussão sobre custos do direito e escassez e que ele tende a dar as ações muito mais quando são pedidos individuais ao invés de pedidos coletivos porque pedidos coletivos implicam em discutir custos muito mais é muito mais fácil para o juiz dar uma sentença mandando entregar o remédio para uma pessoa do que para o poder judiciário dar uma sentença mandando criar a política de distribuição de medicação para todo mundo que tem aquela doença no estado ou no país inteiro é muito mais fácil do ponto de vista normativo o juiz se sente mais à vontade para mandar o estado operar fazer uma operação de alto risco numa pessoa que está sendo negada esse procedimento do que mandar o estado construir um hospital novo que faz esse tipo de operação percebe a diferença justamente por causa desses conflitos distributivos isso a literatura identifica de maneira muito legal e aqui o outro exemplo inclusive sou eu esse aqui que ele está citando que tem uma interação muito grande entre judiciário e executivo nessas questões de política pública tem esse textinho meu que vocês ficarem curiosos eu mando aí ele fala da PGE que eu falei para vocês já as defensorias que são as defensorias versus PGE e o principal relativo a esses direitos é isso o resto do texto é bem interessante que ele vai falar de outros aspectos do acesso à justiça por exemplo justiça do trabalho no Brasil a gente tem uma coisa única que é esse negócio da justiça do trabalho que é uma justiça federal específica que só mexe com isso os outros países não o judiciário comum faz as questões trabalhistas também porque no Brasil a gente tem um sistema trabalhista altamente regulado isso foi a invenção do Getúlio para tirar os conflitos sociais da sociedade e tentar fazer o Estado desmantelar na verdade a luta de classes o Getúlio queria desmantelar a luta de classes os trabalhadores passaram a não poder se organizar da forma como eles queriam os sindicatos foram todos ligados ao Ministério do Trabalho só pode ter sindicato em uma determinada região em uma determinada atividade econômica regulada pelo Ministério do Trabalho e toda a relação de trabalho ficou muito muito regulada pela CLT e criou-se uma justiça só para isso o que implica num número grande de causas na justiça do trabalho o Rogério aponta ele menciona o TSE também que também não é tema dessa aula mas que só pode também ter um sindicato exatamente é o sistema da unicidade sindical é um sindicato por área do trabalhista pode ter um sindicato de ferroviários na MAPA só pode ter um sindicato de varejistas um sindicato de professores e isso implica diriam os marxistas numa desorganização da luta de classe porque a luta de classe não é uma luta do sindicato dos ferroviários não é uma luta do sindicato dos professores é uma luta do trabalhador a relação a exploração do trabalho pelo capital é algo universal inclusive antropassa fronteiras e quando você faz esse tipo de coisa você desordena você desmantela a organização do movimento trabalhista foi de propósito e também a criação do trabalho por outro lado você cria um mecanismo de solução de conflitos na área trabalhista e o direito trabalhista brasileiro é particularmente detalhado ele é bem esmiuçado em cada detalhezinho e isso leva a um aumento na judicialização do conflito na esfera do trabalho a justiça eleitoral também criada pelo Getúlio eu já mencionei para vocês para desmantelar a força que as oligarquias estaduais no Brasil tinham em controlar as eleições que é uma coisa que ainda existe nos Estados Unidos é que a gente acabou com isso ao mesmo tempo que ele universalizou praticamente tirando os analfabetos que é um grande número de pessoas mas ele aumentou enormemente a participação do processo eleitoral no Brasil com a criação da justiça eleitoral que passou a organizar as eleições ele cita aqui o Vitor existem três momentos o momento de adjudicating o momento de criar as regras o momento de implantar as regras o momento de adjudicar as regras e esses são os três pés do que eles chamam de governança eleitoral como é que você organiza e realiza eleições em outros países isso é muito efeito por diversos poderes diferentes isso que no Brasil também o legislativo tem um papel muito grande na criação de regras mas o judiciário tem um papel enorme que não se vê em nenhum outro país tanto na criação de regras o TSE e o Justiça Eleitoral como um todo cria uma série de regras para organizar as eleições quanto no papel de implementação é a Justiça Eleitoral que implementa as eleições que faz as eleições quanto no papel de adjudicação quando tem problema quem decide também é a Justiça Eleitoral também foi criada pelo Getúlio ele trabalha um pouco esse ponto aqui daí ele fala um pouco sobre a reforma no judiciário que é bem interessante também essa reforma é muito famosa é muito estudada é a emenda constitucional 45 deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho que fez uma grande reforma no poder judiciário eminentemente na sua função política a gente vai estudar isso de novo na aula de constitucional com mais detalhes mas basicamente essa emenda ela criou mecanismos de centralização do processo precisório na cúpula do poder judiciário no STF essencialmente e a criação do CNJ que é um conselho que em tese seria o controle externo do poder judiciário mas não é externo porque todos os conselheiros do CNJ salvo um são membros do judiciário são juízes gente que saiu da primeira instância saiu do STF saiu do STJ então é um órgão que na verdade é um controle interno mas de fato ele realiza muita coisa o CNJ ele tem muita atuação de fiscalização menos dos juízes e mais dos tribunais do ponto de vista administrativo então o CNJ cobra metas ele cria muita base de dados para mostrar como que os tribunais estão atuando os que estão melhor os que estão pior os que estão decidindo mais rápido os que estão decidindo mais devagar qual é a carga de trabalho de cada membro do poder judiciário em algumas questões ele se envolve em questões de corrupção em propriedade administrativa dos juízes questões de controle mesmo da atuação dos juízes apesar de que a lei brasileira a lei orgânica da magistratura é muito criticada porque a pena máxima que um juiz pode ter de acordo com a lei brasileira se ele comete algum crime funcional é a aposentadoria integral então se você se você está vendendo sentença por aí a tua pena vai ser passar o resto da vida em casa recebendo a tua aposentadoria integral então tem problemas aí mas não é uma coisa do CNJ é um problema da legislação da lei orgânica da magistratura no Brasil também criou o Conselho Nacional do Ministério Público que não funciona bem o CNJ funciona bem o CNMP não funciona bem tem uma estatística que eu vi esses tempos num artigo muito bom eu acho que até do Vitor ou do Rogério que mostra que de todos os casos que envolve conflito e corrupção conflitos problemas administrativos dos promotores 8% só foram julgados receberam algum tipo de punição só 8% dos promotores que tiveram alguma questão trazida para o CNMP sofreram algum tipo de corrupção 93% não aconteceu nada com eles e desses 8% acho que tipo 6, 7% foi só advertência verbal punido mesmo é 1% dos casos só então você tem assim completamente inócuo o controle o exemplo que a gente conhece mais recente disso é o Moro o Moro não perdão o Dallagnol o Dallagnol estava com o processo lá não deu em nada eles enrolaram enrolaram até prescrever aí prescreveu eles engavetaram mas o que é interessante perceber nessa reforma do judiciário não é muito tema da aula de novo mas só para mencionar é essa questão de que você tinha um judiciário que atuava fazendo muita política pública por causa do formato constitucional da constituição de 88 e dos subsistemas de defesa de direitos coletivos e difusos que foram criados no Brasil a partir da década de 80 então o aumento do papel do judiciário foi enorme nos anos 90 e de interferência nas políticas públicas isso começou a gerar problema para o governo particularmente o governo Fernando Henrique Cardoso que começou a fazer as reformas chamadas neoliberais durante mas principalmente no serviço público na área do serviço público essencialmente da forma do Fernando Henrique e que renderam ações judiciais da esquerda do PT e de grupos ligados ao serviço público que não queriam perder as suas prerrogativas seus salários seus seus aposentadorias sem precisar contribuir deu várias ações na justiça e aí o judiciário como é um judiciário pulverizado você tinha decisão para todo lado você tinha decisão de um jeito no Rio Grande do Sul uma decisão de outro jeito em São Paulo outra decisão de outro jeito em Brasília e aí até isso chegar ao Supremo você tinha um período enorme de anos às vezes onde a reforma não conseguia ser implementada porque tinha eliminar em cima de eliminar na justiça então era uma demanda muito forte do governo para reduzir essa independência que os juízes têm de decidir do jeito que eles querem e tentar centralizar um pouco mais na cúpula do poder judiciário porque o poder judiciário não é um poder democrático o poder judiciário é um poder hierárquico o juiz de primeira instância ele pode ser desautorizado pela segunda instância e pela terceira instância o que ele decidiu vai ser revisto e ele não pode ficar decidindo do jeito que ele quer se já tem um precedente que todo mundo sabe que aquele é o precedente nas instâncias superiores porque a única coisa que ele vai estar fazendo vai sendo atrapalhar o acesso à justiça porque a decisão vai ser revertida entendeu? só que só vai demorar mais tempo e vai se gastar mais dinheiro com isso e isso implica em custos então é um problema que a gente tem no Brasil até hoje inclusive e aí houve várias tentativas na década de 90 de centralizar mais o poder na cúpula e reduzir o poder do juiz de primeira instância e também de estabelecer controles externos ao poder judiciário só que essas emendas nunca passaram passavam né foram 12 anos para aprovar por causa de basicamente porque o PT era oposição nessa época quando o PT virou governo ele viu o problema que era isso aí ele aprovou a emenda é o único partido que estava conseguindo fazer oposição à reforma quando vira governo ele enfrenta o mesmo problema que o PSDB enfrentava e vai e faz a reforma de modo a tentar mudar um pouco essa dinâmica do judiciário não mudou muito porque os instrumentos de centralização são poucos ainda não são muito usados pelo Supremo o Rogério mostra isso com a súmula vinculante a gente vai discutir essas coisas em constitucional o que é súmula vinculante o que é controle concentrado o que é controle difuso mas houve essa centralização mas não foi uma centralização muito forte e o controle externo nunca saiu o que saiu foi um controle interno que são os próprios juízes que fazem de si mesmos com o CRJ olha o Kaique aí está chegando no final da aula Kaique e era isso gente hoje para vocês o principal era a coisa dos direitos sociais e dos direitos coletivos a representação de interesses coletivos não é uma coisa comum não era até pouco tempo atrás não é está gravada eu vou botar no no classroom é ler o texto Kaique gostou? quer comentar alguma coisa? antes da gente encerrar não não tá é o até perdi o fio da meada ah direitos sociais essa coisa da representação de interesses coletivos é um negócio novo é um negócio estranho é um negócio curioso é um negócio que tem problemas porque o poder judiciário não foi feito para isso envolve questões políticas porque você está representando toda vez que você representa alguém politicamente você está falando em nome daquela pessoa né isso é isso cria problemas políticos no no sistema representativo clássico isso se resolve no voto aquela pessoa está lá porque foi eleita pela maioria da população e ela tem essa capacidade de representar então existem sistemas de controle agora a representação judicial não tem isso ou tem muito pouco tem no caso das ONGs que tem uma espécie de representação porque as pessoas que estão envolvidas ali elas têm interesse naquela área e de certa forma controlam o funcionamento da ONG o Ministério Público não o promotor de justiça ele faz 20 coisas ele faz meio ambiente mas ele faz criminal ele faz curadoria de criança curadoria de idoso então ele não é uma pessoa ligada ao movimento da defesa daquele direito ele atua ali mas ele não é assim organicamente ligado ao movimento como é no caso das ONGs e não tem nenhum sistema de controle sobre ele ele tem independência funcional assim como os juízes ele escolhe o que ele vai fazer e ninguém pode interferir nisso daí a consciência dele mas esse papel é enorme e de novo esses atores aprendem a se relacionar com a sociedade civil quando eles vão atuar porque eles precisam e essa dinâmica de direitos coletivos e direitos sociais direitos difusos vocês vão ver que vai ter repercussão no meio internacional também quando vocês forem estudar em direito internacional público sistema interamericano direitos humanos direitos humanos na ONG tudo isso daí essa questão da representação política de interesses coletivos vai aparecer de modo brutal porque as pessoas vão buscar a jurisdição internacional em nome de um problema social grande interno da população brasileira no caso do Brasil enfim país que seja a questão do meio ambiente principalmente eu gosto muito de ver o o caso de Belo Monte onde você tem ONGs e Defensoria Pública que vão militar para não que não seja criada a usina na região lá de Altamira que tem um impacto enorme na região então eles estão representando aquelas pessoas mas ninguém passou procuração para eles fazerem isso tá então isso cria problemas de representação política e social é e é isso dúvidas vai acabar o tempo também da aula por causa que o Google Meet tem só uma hora agora o Google Meet vai me cortar só lembrando a vocês quinta-feira não tem aula vocês tem que terminar os trabalhos de semana quinta-feira ou desculpa domingo vou começar a corrigir passar nota porque aí terça-feira da semana que vem eu vou chegar já com as notas de vocês aqui quadro de notas aí pra gente ter tempo pra resolver pendências então até domingo é até o dia 31 até o dia 31 tá bom dia 31 é que é segunda né ou é terça dia 31 eu vou abrir sinceramente eu vou abrir terça de manhã terça de manhã eu vou passar as notas de vocês e quando for aula da tarde eu vou mostrar pra vocês as notas mas assim entreguem até domingo ou segunda que é pra não não dar problema tá e aí as aulas de quinta eu vou corrigir provavelmente eu vou passar as notas de quarta pra quinta quinta de manhã ou quarta tarde eu passo as notas da turma de metodologia e aí na quinta eu mostro pra vocês as notas de metodologia e na terça as notas de IED tchau espero que tenham gostado espero que tenham gostado das aulas e tô dedos cruzados pra março a gente tá lá na Unifap tchau tchau Natália tchau Vinícius tchau João putz tchau Ana não eu só tenho esse aqui é 300 reais Maria se quiser eu dou pra vocês enxerocar se quiser enxerocar ou escanear eu empresto é só me falar que eu passo pra vocês escanearem se quiserem depois quando a gente estiver lá na Unifap piratei o livro ou eu peço pra piratear aqui e vocês me dão a grana eu pago pro cara ou sei lá a gente vê isso aí ou dou de presente pra vocês mas é 300 reais o livro não dá não eu tinha duas cópias uma eu emprestei pra um amigo lá em São Paulo nunca me devolveu aí eu fiquei só com uma aí eu não conheço aqui eu não dou de jeito nenhum tchau tchau Vinícius tchau Vanille tchau 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 Amém.